Olá Librianos Librianos do meu coração, sejam todos muito bem-vindos, vamos que vamos ver quais são as energias para essa semana Dessa vez no mesmo vídeo, as energias para o amor e depois outra leitura para carreiras e finanças, tá certo? Vamos ver quais são as energias, lembrando que comecei por Capricórnio, que era o que mais tinha aí, hashtag Capricórnio Se você quer que o seu signo saia primeiro na próxima semana, deixa aí, hashtag Libra, tá certo? E vamos ver quais são as energias, desde já gratidão a todos os inscritos no canal, sejam todos muito bem-vindos Temos a morte como energia para o amor, vamos ver o que a morte traz de energia Sejam todos muito bem-vindos, se você ainda não é inscrito, se inscreva, venha participar dessa família em voga, dessa família em alta, tá certo? Vamos ver quais são as energias, eita, quais são as energias, tem mais uma aqui que eu vi Para essa semana Que coisa mais linda, Libra, vamos ver quais são as energias para o amor para essa semana Lembrando que gostaria de indicar aqui hoje, do grupo Semeando Estrelas, o canal Ao Oráculo da Vitória Se você não conhece, vai lá conhecer, se gostar, se inscreva, interaja por lá também, tá certo? Vou deixar o link aqui no descritivo para facilitar para vocês Vamos ver quais são as energias para a Libra, para o amor essa semana Uau, que coisa linda, Libra Tem uma energia muito bonita aqui, tá certo? De um recomeço Recomeço, com gente antiga? Não Ninguém antigo aqui Um novo começo, tá? Um recomeço seu, só seu Seuzinho, de mais ninguém Com muita paixão, muito amor, tá certo? Um verdadeiro encontro de almas aí, trazendo celebração E isso é logo no início da semana, tá? Coisas do destino aqui, trazendo para vocês Muito, muito amor Muita paixão para início de conversa E assim, o seu desejo realizado, tá? O seu desejo realizado Um sim absoluto para o seu desejo Sendo realizado esta semana A energia está ultra, hiper, propícia Para isto, tá bom? Se não acontecer É porque você ainda traz alguma energia aí Que precisa melhorar Porque o que eu vejo aqui? A morte, né? A morte fala muito de uma postura Transformadora Você transformando aí Cortando a sua vida Tudo aquilo que não serve mais Não serve e corta É assim que funciona Acabou o aprendizado ali Naquela circunstância? Corta Meu trem está torto aqui Eu estou vendo Acho que agora melhorou Existe aí, muito provavelmente Uma pequena questão aí No seu coraçãozinho Que faz com que você não acredite Que você pode manifestar Tudo o que você idealizou Para você no amor, tá? Mas O que me fala aqui é Deixe ir Esta questão Deixe ir Por quê? Corte Tá? Se for alguém aí De relacionamento tóxico Que você já não Não está mais satisfazendo Corte Corte tudo Para que você restaure a sua energia Por quê? Porque logo no início da semana Vem a manifestação Daquilo que você deseja Tá certo? Chakra básico Manifestação Daquilo que você deseja O sol Sim absoluto Portanto Acredite Resgate o seu poder pessoal E acredite É uma semana De novos inícios Concretos, tá? Com muita celebração Com encontro de almas Destinadas A ofertar amor Muita paixão Tá certo? Muita comunicação Comunicação Apaixonada Uau Tá uma delícia Essa energia Portanto Acredite, tá? Acredite Se tiver que deixar algo Para trás Deixe sem olhar Para trás Confie Que o universo Está trazendo aí Manifestando tudo O que você deseja Tá certo? Para você que está solteiro Solteira Para você que está Em um relacionamento Para você que está Em um relacionamento É preciso cortar dinâmicas Que faz com que Essa relação cause dor Tá? É preciso cortar Essas dinâmicas Por quê? Porque eu vejo Essa semana Você resgatando O seu poder pessoal Deixando ir Paranoias da cabeça Tá certo? Trazendo um novo Poder de ação Para restaurar Esse relacionamento Tá? Por quê? Não pense você Que o encontro De almas Um relacionamento Com o sentimento Profundo É um relacionamento Que vem Um mar de rosas Não Tá? Porque cada ser Já vem Cheio de mazelas Então assim Existem conflitos 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 Para que essas mazelas Sejam equilibradas Curadas E o que eu percebo Aqui A cura Dessa questão Manifestando Um equilíbrio Muito maior Né? Manifestando De fato Tudo aquilo Que vocês desejam Portanto Tome as ações Para fazer Isso acontecer Tá certo? Tome as ações O que eu vejo aqui É a necessidade De cortar A comunicação Um tanto quanto Mais agressiva E trazer uma dinâmica Mais saudável Tá? Manifestar Uma dinâmica Mais saudável É a energia Que está aqui Portanto Faça isso Tá certo? Para que as coisas Fluam de maneira Equilibrada Aí Tá certo? Para que esse relacionamento Brilhe e expanda Como tem que ser Tá bom? Libra Vamos agora ver Quais são as energias Para carreira E finanças Para o signo de Libra Vamos ver Quais são as energias Vocês não tem ideia Que eu gravei Tudo A internet caiu E o download Não foi concluído E eu perdi Tudo Ah tá a Luciana Gravando de novo Claro que eu vou gravar De novo Porque eu sou dessas Vamos que vamos Ver quais são as energias Para carreiras E finanças Para o signo de Libra Para essa semana Portanto Se você teve Um grande prejuízo Aí Calma Resgate Refaça Tá bom? Existe um aprendizado Aí Existe E às vezes Nem existe um aprendizado Às vezes Já existiu O aprendizado Você já incorporou Sua nova versão E a coisa veio Só pra Você Se manter Incorporar De vez Essa energia De autoconfiança De que você Sabe fazer E vai fazer Independente Se teve Prejuízo Ou não Né? E assim é Vamos ver aqui A mensagem De Oxo Para carreiras E finanças Para o signo de Libra O que Oxo Traz Você vem Você vem Viu? Reafirmando Uma estrutura Né? Incorporando De vez Integrando A sua melhor versão Uau Que coisa linda Eu tive que perder Todos os vídeos Para passar essa mensagem Será? Só pode Vamos lá Libra A lua A energia central Para essa semana Carreiras e finanças É a lua Cuidado com ilusões As coisas podem não ser Como você está vendo Tá certo? Isso para o lado bom E para o lado ruim Cuidado Com as confusões mentais Com as inseguranças Incertezas Com os devaneios Da mente Cuidado Tá certo? Por que? O que eu vejo aqui? Existe aqui Uma energia nova Tá? Essa semana Existe aqui Uma energia nova É... Pedindo Para você Aprender A nutrir Todas as áreas De sua vida Tá certo? É... Usar o seu poder Criativo Para que você consiga É... Nutrir todas as áreas Da sua vida Com equilíbrio Com clareza E equilíbrio Tá certo? Isso é para quem está Trabalhando Tá? Inclusive A questão da nutrição Mesmo Tá? Cuidado com a saúde Aí Por que? Questões Que vem te trazendo Confusão mental Insegurança Incerteza Um certo peso Aí Tá certo? Podem surgir mais fortes Essa semana Mas lembre-se De não desistir Esses pesos Não passam De ilusão Por mais que a situação Esteja É... Trabalhosa É um desafio A ser superado E você Tem a força Necessária Para superar Todos esses desafios Autoconfiança Tá? Incorporar De vez Integrar A sua nova versão Mais confiante Mais estruturada Porque o momento É de colheita Então não se irrite Com as situações Apenas respire fundo E tenha confiança De que se algo Ou de ruim Aconteceu É porque você Precisava Reinventar Uma nova forma Tá certo? Então é isso Tá? Pra você que tá trabalhando Eu vejo aí Que pode surgir Questões aí Essa semana Que vem te trazer Irritação Que vai fazer com você Muito provavelmente A sua vitalidade A sua vitalidade A sua vitalidade Autoconfiança E tenha clareza A respeito De como resolver As situações Tá bom? Pra quem está De férias Forçadas Eu não vou falar Desempregado Eu não vou falar desempregado Não Porque isso traz Um peso muito forte Pra quem está aí De férias forçadas Tipo assim Ai eu tô aqui Forçada A dar uma descansadinha Muito provavelmente É pra você se libertar Dos pesos Que você já traz Tá certo? Então não coloque Mais peso Lembre-se Todos os pesos Que você traz São ilusórios É você Quem coloca o peso Na situação Entende? Então Permita-se Ver O que você Não tá querendo ver Né? E Confrontar Com essa questão Pra que você Resgate A sua autoconfiança Né? Porque essa semana Está muito forte Um novo início Com muita prosperidade Muito equilíbrio Pra você Então resgate A sua autoconfiança Pra sair Dessa energia E integrar De vez por todas A sua estrutura Mais sólida Uma estrutura Mais firme Né? De uma pessoa Que tem sim Força Pra enfrentar Qualquer desafio Tá certo? Por quê? Porque é um momento De colheita É um momento De equilíbrio Então Faça essa integração Sua com você mesmo Trazendo a confiança Pra dentro Tá? Pega a confiança E traga pra dentro Ai, como é que faz isso? Confrontando Com aquilo Que você não quer ver Olha praquilo Que você não quer ver Tá? E se compromete A se confrontar Com essas questões internas E resolvê-las Deixar ir Porque às vezes A gente se coloca Muito negativo Muito inseguro Insegura Pra resolver Uma situação E isso traz peso E isso traz peso O que é trazer peso? A gente desgasta Desnecessariamente Né? A gente estressa A gente fica com raiva A gente fica É... Chateado Né? Então assim Tudo isso traz peso Então aprenda a descansar E olha Eu tenho força Pra resolver isso Eu sei resolver isso Então eu preciso Só dar uma respirada Fundo E perceber Qual que é a resistência Tá me dando raiva Por que isso aqui? Né? Por que que eu não quero Resolver isso? Porque tudo que te irrita Que dá raiva É um trem que você não quer Olhar e não quer resolver Então respira fundo Volta pra dentro E se permita Eu vou superar Essa questão E vou Conquistar O que eu desejo Porque você tem Energia de rainha de ouros Meu bem Rainha de ouros É uma energia Muito próspera Tá? Dei uma oportunidade nova Pra você essa semana Então esteja Com a energia em voga Pra que você consiga Manifestar isso aqui Tá certo? Então é isso Queridos Librianos Queridas Librianas Do meu coração Se você ressoou Deixe seu like Seu comentário Isso faz muito importante Desejo uma ótima Semana a todos vocês Beijos no coração E até a próxima Tchau 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 Tchau